Mais um episódio no ar de Oliver Produções, seja bem-vindo, hoje nós estamos gravando Tantan, vamos lá, vamos colocar os Tantans aqui nesse pagodão aqui ó Deixa eu baixar mais aqui pra galera acompanhar comigo Então, conforme a gente tá acostumado, a gente grava tudo linhas separadas Pra ficar dentro de um aspecto mais profissional Então a gente já gravou surdo, já gravamos congas, bongos, pandeiro Cada linha de instrumento dessas aqui, a gente fez um vídeo aqui no canal Então esse aqui é o nosso canal menor, se você quiser conhecer o nosso canal principal Primeiro link da descrição E agora sem mais delongas, vamos fazer o Tantan nesse pagodão aí Estilo Harmonia do Samba, Léo Santana Vamos que vamos, aqui ó Foi! 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 É o girassol se atrai quando vem a menina E quando a nossa cabe a honra a cintura fina Sabe que é delícia e rebola sem parar Fica toda a tua... Brusinha transparente Entrou na minha mente e fez o cabeção pirar Carinha de inocente Brusinha transparente Entrou na minha mente e fez o cabeção pirar Quando ela passa quando ela passa bate o nosso coração bastante grave Vem lá Quando ela passa bate o coração Quando ela passa batenta com teu coração Chegando, chamando a atenção Sobe, desce, rebolando No meio do salão Tem acesso a cantar Então, essa é a linha do Tantan É que fica bem gostoso, né? A musiquinha tá bem swingada, bem na pegada Realmente de harmonia de samba, Léo Santana, né? Nós temos o nosso famoso Projeto de grupos de compositores no WhatsApp Temos, inclusive, grupos de Samba, pagode, sertanejo De fovó, funk, né? Quem quiser conhecer é só chamar a gente no WhatsApp Nossos contatos também na descrição do vídeo E conheça os nossos projetos Entra aí no nosso canal principal Siga a gente nas redes sociais Nós estamos aqui abertos a parcerias e tudo mais, né? Estamos sempre à disposição The Oliver Studio, Produções à Distância Eu fico por aqui pra o vídeo não ficar muito longo Acompanha a gente nas redes Ativa o sininho Para receber as próximas notificações Valeu! Fui!